Música 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 Eu sei que seu coração falou de mim Ele falou, tá fazendo mal Ele falou quando vem, sei que tá difícil As doidadas em Rio Verde Não tem um jogador Sei que seu coração gritou O fim Não te mandou a sertaneja que o DJ louco A pior era aquela que a gente dançava A saudade bateu e você jurou E se me perguntar Como sei tudo isso Vem, vem, eu também passei Por esses maus vulcários Sofri, chorei, marcado E não te esqueci